Não esquece aí de se inscrever no canal do DJ Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de DJ Ruivo. Se inscreve no canal. Olha aí, ó. DJ Ruivo tá onde? DJ Ruivo tá aí, ó. O que é 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 o É que quando eu pego forte, é que quando eu viro o dog É que quando eu pego forte, é que quando eu viro o dog Quando você me pega, você vai se apaixonar Eu vou tirar o teu batom e teu cabelo puxar Vou morder seu pescoço, você vai se arrepiar Com a pegada do baiano Quando você me pega, você vai se apaixonar Eu vou tirar o teu batom e teu cabelo puxar Vou morder seu pescoço, você vai se arrepiar Com a pegada do baiano É que quando eu pego forte, é que quando eu viro o dog É que quando eu pego forte, é que quando eu viro o dog É que quando eu pego forte, é que quando eu viro o dog É que quando eu pego forte, é que quando eu viro o dog DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas